Antes que o céu existisse Ele é Deus Antes da eternidade Antes de qualquer verdade Ele é o Deus Ele é Deus Antes da terra vazia Antes que houve esse dia Ele é Deus Ele é Deus Antes que o fogo queimasse Antes que o vento soprasse Ele é Deus 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 Ele já tem Ele é Teu Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus